Muito obrigado a todos por terem vindo e por sermos tantos aqui nos Estados de Movimento e nos temas da atualidade, que realmente me interessam. Eu vi-vos aqui apresentado a minha tese nesta aula. Eu sou o Rui Vacho, sou designer, tenho 35 anos. Este bom trabalho me deu a minha vida, foi no último ano do IAD. Quis-me debruçar sobre os problemas mundiais e as soluções e tentei criar um modelo que respondesse a esses problemas de origem. Então vou-vos contar uma história, uma pequena grande história. Tudo começou no Universo. Vamos voltar ao início, porque eu estudei a evolução do homem até hoje e hoje, para perceber o que é que se passou. Então no início temos o Cosmos, o Universo, as estrelas e no meio do Universo há um dos planetas que criou condições para haver vida. Foi a Terra, felizmente foi o nosso. Estava todos aqui e celebrássemos agora neste momento da vida. Estamos todos para isso. E depois começaram essa vida. Os seres foram se adaptando ao meio, como podem ver nesta imagem. Assume as leis da natureza, que são aquelas que nos governam. Depois apareceu um animal muito especial, que é o homem, dotado de raciocínio, que pôde desenvolver ferramentas para decidir e poder criar o seu futuro. E ele descobriu também que podia-se fixar com essas ferramentas e poder produzir. Fixar-se no espaço, ter os seus elementos, produzir através da agricultura e dos animais, e então ter tempo e espaço para poder evoluir. Esse tempo e espaço fez com que houve evoluções das técnicas, descobrimos as artes do fogo, fomos evoluindo nas técnicas, nas ferramentas, nas atividades que íamos fazendo. Então pudemos crescer. Começaram a aparecer as cidades, os primeiros grandes centros de produção. E muito mais para a frente, chegámos aqui a um ponto crítico, que é a profissão industrial. Que nos trouxe até à qualidade de vida de hoje, e à tecnologia, ao modo de vida. Mas também que acelera muito a sociedade e que nos mostrou que se calhar não estávamos aí pelo caminho certo. Ou pelo menos nos fez pensar hoje em dia, que vivemos numa sociedade completamente consumista, sobrecarregada de marcas, há muitas pessoas que a missão delas é só viver para ter dinheiro para comprar, tal materialismo. O mundo está muito dividido em termos de dinheiro, de riqueza. Ela tem sido sugada para uns sítios. Vemos que há países... Continua. Os Estados Unidos têm um quarto de dinheiro, os outros quatro países têm mais um quarto, e o resto e metade do mundo têm outra metade. Em termos de poluição também, os Estados Unidos e a China produzem mais de CO2 para a atmosfera que é exunção dos outros países todos. Então alguma coisa está errada. O dinheiro... Ok. O dinheiro, a meu ver, hoje é um obstáculo à nossa evolução, e como muitos daqui acreditam, por causa dos movimentos zeitgeist, a meu ver já foi muito bom, porque os sistemas se trocam, mas hoje no dia, como é o atual, está completamente descontrolado neste sistema, passou a ser um obstáculo. Vale mais que vidas, vale mais que valores, vale mais que animais, vale mais que plantas, não há mais que os nossos próprios recursos. Estão a ficar completamente desgotados. O planeta está a ficar sem água potável. Há muitas espécies que estão extinguindo, extinguindo, extinguindo. As florestas têm passado para metade e basicamente estamos a ficar com o planeta sobrelotado. A população, a comida, já não começa a chegar para todos e já não é saudável. A energia, o próprio dinheiro, dizem que a Terra deve não sei quantos milhões, e eu pergunto a quem, será Saturno? E pronto, e as cidades também estamos a ficar sem espaço. Basicamente, isto é uma imagem muito exagerada, mas não estamos a deixar a Terra respirar. Depois desta pesquisa toda, e em contato com muitos documentários que havia também, que trouxeram informação que não passem na televisão, que tomam uma imensidade de gastos, achei que seria o momento para dizer stop, para dizer basta, e pensar e refletir em tudo aquilo que tinha a abordar, e o que é que podia fazer para contribuir para que houvesse um futuro diferente. Acho que estamos num momento muito especial da história e do universo, toda a gente se vem a perceber, estamos num momento de transição, e isto é o que eu tenho visto desde criança, que é pobreza, poluição, fome, guerras, investigação para armas massivas, mas depois também vejo o outro lado da moeda, que me traz a esperança no homem e no futuro, que é a tecnologia e o método científico. O método científico nos traz a verdade, lógica, baseada numa linha de pensamento, e que está aberta a outras verdades que venham provar ao contrário e nunca se assume como uma verdade absoluta, e a tecnologia, que nos proporciona a probabilidade de vida e o bem-estar que nós podemos ter hoje em dia. Então, onde é que é o botãozinho? É para lá. Depois disto, já há muitos novos modelos económicos, que as cabezinhas dos homens vão pensando e vão tentando pôr em prática. Este é o Divinus Project e o Zedcast, economia baseada em recursos, acho que já deram uma pequeninha explicação. Eu peguei como uma das soluções possíveis para o meu projeto e pronto, depois entrou a parte do design. Tentei criar algo que fosse funcional e visual, de modo a mostrar às pessoas uma visão para uma sociedade diferente. e isto é o exemplo lá do projeto. Isto foi o Brainstorm, com a quantidade de coisas que eu tinha na cabeça e depois tendo a investigar, comecei a tentar dividir a parte do homem, a parte da natureza e a parte da metodologia. Comecei a organizar melhor em esquemas e depois surgiu este mapa do projeto. Lá em cima tenho os painéis, depois se alguém tiver alguma dúvida, eu não vou entrar muito a fundo, depois se alguém tiver mais dúvidas eu posso falar. Então é assim o meu projeto. Isto é interessante porque é uma metodologia inovadora em que com uma imagem consigo explicar toda a metodologia da tese. Desde a introdução, tem aqui os fases, observação, análise, interpretação, investigação e a ação, onde começo a relacionar os pontos. Isto também só para mostrar que como um trabalho de design e uma tese em design e produção eu fui à procura de temas muito para além do design. como antropologia, onde estudei a evolução do homem que vos apresentei agora até hoje e tentei perceber em que momento é que as sociedades se desalinharam dos ecossistemas naturais. Sociologia, marketing verde, design, neurociência, construção verde, fui à procura daquilo que mais me interessava. Depois, esta informação é focada e no meio surgem só as pistas de projeto, que é aquilo que me interessou mais, de um documentário, de um livro, de algo grande. Estas pistas de projeto, relacionei-as e criei três conselhos. Eu depois virei a desenvolver um. Este era o da Terra, virado pela energia do Sol, com o pensamento de que a Terra funciona só através da energia do Sol, que não precisa de mais nada, é autossuficiente. O equilíbrio dos elementos de terra, água, ar e fogo, deste tipo de construções que eu encontrei, que é o superador, que são sacos de terra a pensar, eu já vou falar mais um bocadinho. Privacidade e responsabilidade de cuidarmos do nosso planeta e automatização de funcionalidades, que vem do Zeitgeist, de podermos deixar os trabalhos interessantes para as máquinas e tirarmos partido da tecnologia. O segundo era um conceito que tinha mais a ver com o espaço imagético, que é o espaço visual e o espaço disposicional, que é o que está por trás, que tem os mecanismos que faz funcionar. E o terceiro era mais a minha interpretação sobre uma dada realidade. A minha interpretação sobre a realidade é o processamento descendente, que é o processo no cérebro da maneira como o homem vê o mundo e a lógica de produção, que é a maneira como o homem se apropria das estruturas e dos espaços. E a minha interpretação sobre essa realidade é que deve ser feito com autossuficiência e cooperação e com altruísmo. Porque as pessoas altruístas tendem a ser mais amigas do ambiente. Depois destes conceitos eu ouvi os bosses. Isto aqui é o primeiro conceito, com linha mais orgânica. Este é o segundo, de aproveitamento do espaço. E o terceiro, que é esta interpretação de realidade, daí a cooperação, eu usei a geometria sagrada, porque as formas todas cooperam entre elas e formam uma forma perfeita. E isto é o produto inovador, ou aquilo que eu cheguei, que para mim era a melhor solução. Que são construções com sacos de termos. Não sei quem ainda conhece este tipo de construção. Só duas pessoas, três, quatro, cinco. Sim, é bom porque é inovador cá. É o que eu quero fazer cá, é trazer cá e pôr a malta toda a construir com estes sacos. Isto é simples. Estas construções são baseadas no princípio do arco e da cúpula. Pelo menos esta forma, que é a cúpula. Isto também pode ser feito de paredes normais, mas estas cúpulas aqui, estas formas, são a forma mais restante da natureza. É o arco catenário virado ao contrário. E qualquer tensão aplicada em um ponto da estrutura, distribui-se pela estrutura torre. Então isto resiste a terramotes, marmotes, várias catástrofes naturais. Não tem radiação lá dentro. Foram usados como bunkers de guerra. Tem um isolamento muito bom. Só tem vantagens. Mas é com material local. Funciona em sinergia com os quatro elementos naturais. Pronto. Isto foi um esboço que eu fiz. Já a mão livre. Peguei nestas casinhas e queria criar algo para mostrar-se às pessoas. Uma comunidade. Porque no início o projeto era só para ser... O tema era construções sustentáveis. Era só para ser uma casa sustentável. Mas depois desta pesquisa toda, da revolta que causou, eu quis criar algo maior. Que fizesse com que as pessoas estudassem como eram estas ligações. Então pronto. Criei um modelo de linha orgânica. E depois lembrei-me do Venus Project e de muitos modelos urbanos que já utilizaram esta configuração centrífuga. Porque tem as suas vantagens. E porque queria transmitir um conceito perfeito e holístico. Então daí também esta forma emandá-la. E porque todos os pontos estão na distância do centro. Para crescimento. Pode-se adicionar módulos. Pronto. Tem algumas vantagens. Apesar de eu achar que não seja orgânico. E que seja como se fosse um carinho. E as maiores vantagens deste sistema assim circular e pleno. Isto é conceitual. É apenas um modelo para demonstrar estes conceitos. Eu não queria replicar isto na realidade. Só se fosse num deserto. Que é um sítio bom para fazer isto. Pronto. Depois. As principais inovações do projeto foi a modularidade. Porque eu criei quatro tipos de diâmetro. Um de 14 metros. Um de 12. Um de 10. Um de 8. Um de 6. De modo a haver várias dinâmicas e botes de interceptar. Dei os valores da intersecção. E a principal inovação foi a mesma adição desta cúpula geodésica. Porque estas casas são. Isto numa perspectiva de evolução da técnica futura. Porque as casas são medidas com perímetros. Com correntes. Por exemplo. Uma corrente. E vem dar aqui. E depois medem o arco. Porque ela está presa. Então vários arcos assim que vão se medindo. E ao adicionarmos estas cúpulas. Estas cúpulas podiam servir como moldes. Então não era preciso estarem sempre a medir a estrutura. As pessoas. Poupava-se tempo. E podia ser feito com máquinas. Pondo os moldes. As máquinas sabem onde é que têm que pôr os sacos. Prensam os sacos. E poupa-se tempo. Trabalhos. Esforços. Numa perspectiva de que se algum dia fosse construída uma coisa tão grande. Para não estar tanta gente envolvida a construir. E poder-se fazer mais rápido. E pronto. Tentei pôr neste sítio tudo o que as pessoas precisavam para viver. Para serem autossuficientes. Tinha uma zona de eventos no meio. Com uma tenda. A zona cultural. A zona artística. A zona de restauração. A zona de tratamento de sistemas e de energia. A zona de lazer. A habitação mais privada. Com um espaço particular. E habitação comunitária. E o espaço de produção à volta. Muito maior do que isto. Entretanto o projeto já foi levando melhoras. E pronto. Isto também não tinha nenhuma função. Quando eu criei. A função era mesmo demonstrar estes conceitos. de produção local. De recursos. Água, energia e alimento. Construção local. Através deste tipo de construção. Com os sacos em terra. E a autossuficiência. Pelas energias renováveis. E pelos sistemas que nós temos hoje em dia. De produção eficiente. Isto é um estudo marcado. Isto foi 3D. Estas casas já estão no limite máximo de tamanho. Nunca foi feito uma cúpula tão grande. Isto já. A ideia era que com aquela estrutura geodésica. As casas podiam também ganhar resistência. Porque a partir dos 12 metros de diante. Se fizermos uma cúpula. Como é alto portante. Temos que pôr duas cúpulas de lado. Ou mais muros. Que é para ela aguentar o peso. E com esta estrutura geodésica. Isto não acontecia tanto. Pronto. Isto depois foi o maquete que eu fiz. Em barro. Para tentar aproximar também o material. A realidade. Isto é uma das minhas grandes inspirações. O Guinness Project. Como vocês conhecem. Mas a meu ver. Com a urgência. Com o site de gás defende. E que este projeto defende. Hoje neste momento. Era um erro. Estamos a avançar para aqui. Por isso é que criei. Um modelo que fosse essa transição. Que pudéssemos fazer o máximo. Com o mínimo. Com a terra do sítio. Com as pessoas do sítio. Isto envolve muito dinheiro. Com muitos recursos. Evolve muito tempo. E essa urgência que nós estamos. Se calhar não nos ia permitir. Fazer isto. De um modo direto. Tínhamos que se calhar. Passar por uma etapa intermédio. Pronto. Isto foi o projeto que eu criei. E porquê que eu estou aqui. Estou há 2 anos. Este projeto teve 20 valores. Teve o prémio de melhor aluno. E isso fez-me acreditar. E seguir para a frente. E explorar as possibilidades. Ver o que as pessoas diziam do projeto. Levá-lo mais longe. E estou há 2 ou 3 anos. Em eventos. E mesmo lá fora. Já participei em várias ações europeias. A tentar expandir a mensagem. E ver qual é o feedback. De pessoas de outros países. Isto é a diferença de eu. Quando era miúdo. E agora? Parece que antes não conseguia. Pôr as coisas dentro da mala. Fui para o meio do mate só. Isto foi quando fui parar ao Rigoli. O movimento satiássico do Porto. Foi o primeiro contacto com o público. Isto foi lá na Católica também. No Zedeia do Porto. Pronto. Estes são vários sítios que eu fui passando. Para apresentar. Isto foi na República Checa. A primeira ação europeia. Isto foi o primeiro contacto com este tipo de construção. Porque eu sou designer. Mas não quis seguir o caminho do designer normal. Que continua a explorar recursos e a inventar produtos. Só porque sim. Hoje em dia temos muitas coisas. Já temos tudo a inventar. É preciso inventar necessidades para inventar novos produtos. Então acho que isso não faz sentido. O que eu quero ser é mesmo designer sustentável. Designer de bioconstrução. Neste caso. Ou eco designer. Então tomei o contacto com este tipo de construção. Isto é na Buda dos Vinhos. Nós fomos aprender. Estas duas espanholas foram quem nos ensinaram. Esta é a Bárbara. Também é da Canha Viva. Vocês conhecem. São construções em Canha. Quem conhece o Bloom Festival. São estruturas gigantes em Canha. Já vai aparecer uma aqui. E pronto. Fomos aprender isto. Para podermos ser capazes de construir-se nós próprios. E começar a capacitar outras pessoas. Para realizarmos realmente a mudança. E tentarmos enquadrar também em normativo legal. Neste momento já estamos perto. Para poder começar a realizar vários projetos. Que têm aparecido. E pessoas que têm contactado. Com as notícias que têm saído. E com a perceção que este projeto tem tido. Pronto. Isto é parte dos robocos. Isto é construção natural. Só usámos os sacos de super adobe e arame farpado. A veste é tudo do local. Isto também tenho lidado com jovens. Isto foi na Semana da Juventude. Isto foi o Tritanque Intercâmbio. Pronto. Isto só para verem a caminhada. Isto foi no Reino Unido. Onde fui aprender o Bushcraft. Que é a arte de sobrevivência no mate. Ou a arte de saber estar confortável no meio da natureza. Em segurança. Isto foi o Natural Shelter. Que nós fizemos. Só com as árvores do sítio. É um abrigo natural. Devemos lá uma noite. Portanto. Isto é um sítio no Lenteiro. Já temos vários sítios onde podemos começar com um protótipo. Sem problemas. E pronto. Isto é tal canha viva. Isto é uma casa feita em canas só. Em Sintra. E depois aqui dá para ver um bocadinho coberta em cobre. Que é até misturas de terra com palha e areia. E pronto. Isto me fascina e no futuro pretendo fazer isto. Projetar. Implementar. E um dia chegar a algo parecido com isto. É o meu objetivo. Fazer casas com arte. Casas sustentáveis. E não só a casa. Porque o objetivo é ao realizarmos o processo de construção. Rentalizar todos os espaços. E no fim termos uma aproximação a um habitat sustentável. Quando levamos a casa já temos algumas coisas preparadas. E depois é só dar um toque, outro toque, outro toque. E temos um habitat sustentável. Com energia. Com construção local. Com as hortas. Tal como o projeto que vos mostrei. Mas pequenino. Para começarmos pequenino. E um dia fazer grande. Pronto. A minha mensagem como praticante Slackline. É que mesmo que a mim pareça que seja impossível. Chegarem ao fundo. Se vocês mantiverem o foco. No olhar. No ponto do fundo. E a respiração em cada passo. E o balanço. Vocês conseguem chegar lá. É igual ao Slackline. Só temos que acreditar. E como músico. A mensagem que deixo. É que quando falam. Tal como a música que une as pessoas. Se eu falar algo que une as pessoas. Elas vão escutar. Como me escutam. A música com prazer. E pronto. Isto é o meu contacto. Estou lá em cima ao projeto. Vamos agora avançar com um workshop. E finalmente começar a construir este tipo de casinhas. E integrar projetos. E querer fazer coisas diferentes. Há novidades. League With Earth. No Facebook. E pronto. E... Esta caminhada. Também me fez. Integrar vários projetos. Um deles é a Green School. Em Portugal. Aqui é a Green School em Bali. Não sei se conhecem. Lá conheces. Pronto. É uma escola única no mundo. Construída em bambu. Tem um edifício mais bonito do mundo. Tudo em energias novas. É incrível. E eu estou na equipa das pessoas. Que conhecem as pessoas lá. E querem replicar cá. Algo do género. Mas com este tipo de casas de bioconstrução. Por aí falarem comigo. E estamos a preparar. Para criar uma escola com um modelo diferente de educação. Porque essa é a principal falha. É onde começa tudo de mal. É esta educação que dá mais de tudo de atualizar. Entre outros projetos de turismo rural. E de associações jovens. Que tem que estar dentro. E depois há um grande projeto. Que é o Banco de Partilha Social. Estou aqui com o Luís Figueiredo. O criador. Que é um projeto que pretende ser uma casa social. Nacional. E que nós contamos com a presença de todos vocês. Não sei se já ouviram falar. Que é um banco. Onde as pessoas poupam o seu dinheiro. E é como se fosse um criado de fundinho nacional. Essas pessoas salvam o seu dinheiro. E esse dinheiro é investido. Para criar estruturas. Para haver hortas. E para combater o desemprego. E também combater os alimentos idosos. Pronto. É um projeto muito bom. Que vai arrancar em breve. Porque tem que fazer história no país. Nós estamos cá também para falar. Para informar. E pronto. É isto. Contamos com todos. E até já.